Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fala de Tudo, ao vídeo pra crianças as mortes mais feias em desenhos animados. A gente vai tentar trazer um pouco mais de frequência do canal Fala de Tudo. Vamos tentar encaixar na agenda aqui. Mas especialmente as pessoas que pediram o Tihamadara 5538 e o Júlio César CX9HY. Vamos lá? Todo esse começo é... Antigamente os desenhos eram mais sérios e sombrios e não tinham mimimi e mongolices como os de hoje. Eu vou ser uma médica. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Você é retardado? Havia diversas cenas sinistras e medonhas e os vilões eram realmente... Ah, tinha muita coisa que era medonha. Faziam qualquer criança aburrar as trilhas. Mas muita coisa também não fez sucesso na época. Que saiu, né? Dependendo. Sim. E eles sempre morriam das piores formas possíveis. Ah, bom. Ai, eu amo. É? Quer dizer, eu amava. Hoje em dia não... Olha só tudo. Tá muito bem. Meu Deus, eu não quero fazer nada. Sinistro. E vamos começar o nosso super tema de hoje com um dos clássicos. Corcunda de Notre Dame não é pra criança. Só isso. Não, ele é bem... Pô, e o pior é que quando eu era criança eu gostava. Porque eu imitava Esmeralda. Justiça! Mas se não que eu entendesse todo o peso, assim, da história, né? Porque aí é criança. Não, quando eu era criança eu também não... Mas, cara... Não, depois quando eu vi adulta, com corcunda de Notre Dame adulta, eu fiquei... Você viu? Eu fiquei... Gente, eu tô chocada. É, bem pesadinha. Por que criança assiste isso? Porque eu não entendo muito. Tipo, não pega as minúcias do negócio. Bizarro. Ah. Um dos mais clássicos da Disney. E aquele lugar escuro lá? Conta a história de Simba. Um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa na África. Onde até os animais que em dia seriam comidos por ele compareceram como os elefantes, as zebras e até os viados. Será que ele é viado? E quando crescer, iria se tornar o futuro rei da África. Não sei. Eu amo essa figurinha. Só que ele tem um tiro escuto chamado Scar. Um leão invejoso e que provavelmente dá ré no Kib. O que é isso, gente? O Scar querendo se tornar o rei, não gosta nada do nascimento do Simba. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Furas. Ele não fala isso não, nada. Você aqui, filha de uma cadela. O que eu fiz, desgraçado? Você é filha de uma puta do caralho. Você deve ser um pedóforo. Filha de uma puta. O que é isso? Não, eu vou te explicar. Calma, eu esqueci, eu preciso ver agora. Tu vai catar, né? Esse tá horrível de fato. Mas o seu pai o salva. Só para ser morto pelo lazarento do Scar. Irmão. Me ajude. Isso também não é pra criança. Mas nada de cimento. Digno. E morreu. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. E depois de quase morrer de fome igual a um venezuelano. Ele faz novos amigos e consegue sobreviver comendo só insetos. O que é isso? Comida? O que parece? Que nojo. Gostou de buceta? Então cresce, que é pentelhos na cara e decide voltar para enfrentar o seu tio maligno. Me dê uma boa razão para eu não lhe arrebentar. Depois de uma das brigas mais toscas que eu já vi. É, meio só sentindo o mesmo. Simba joga seu tio na bala. Então ele realmente joga. Joga. Não, lembra que a gente entrou nessa discussão? E tipo, achava que ele tinha caído e tal, não sei o que. Ele realmente jogou. Não de propósito, tipo, vou te matar aqui te jogando, mas pra se defender. Ah, não lembrava. Aí ó, a resposta não lembra de onde. Só pra ele sobreviver para depois ser morto pelas suas próprias companheiras. Não, olhe, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. É verdade. Ah, tá a morte dele, é verdade. É, a morte dele é pesada. E borra até o fogo para eles. Hummm. Fala mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que ele? A rainha malvada, Branca de Neve. É a morte dela. Não lembro como é que ela morre. Conta sobre uma rainha cheia de recalque que tem inveja da beleza da Branca de Neve. Uma mulher linda que tem alguma esclerose já que ela fala com animais. O próximo que cagou na cabeça. Ele se chama... é solitária, né? É solitária e começa a falar com o bicho. E eles respondem. É tão branca que deveria se chamar Branca de Fome. A anêmica também é apaixonada por um príncipe. Ô, sua vaca. E a rainha tem inveja já que ela tá... Uma velha toda carcumida e caída e não consegue homem nenhum. E manda o seu capataz matar a Branca de Leite. Branca de Leite. Que horror, gente. Mentira. Não, eu sei. Na verdade, na hora H, ele peidou na farofa. É assim, mas não teria fim. Ah, não. Ela quer acabar com a sua vida. Mas por que eu tô tão funfã? Tu vai morrer. Ela corre toda apavorada... Ah, eu tinha muito medo dessa célula. Muito medo. E se assusta com praticamente tudo que aparece pela frente. Eu tinha medo. Olha isso, pô. Eu criança fazendo isso. Ah! Depois de tudo que aparece na casa dos anões, a rainha só vê se transformar na minha sogra para matar a Branca de Neve com uma maçã envenenada. A imbecil come a maçã e a bruxa foge. Agora que eu matei, eu vou embora. Os anões correm atrás da velha querendo comer o seu fígado. Vai pra mudar o trabalho! Até que chega o momento que a bruxa cisca fede. Ah, não. A bolsa! E aí cai a pedra passando. Eles não para sem ela? Sim. Credo. Tá bom, gente. O olho voltou ao normal? Tava diferente do olho antes? Era assim mesmo. É... Eu não lembrei pra que ela morria no fim. É que tem que morrer? Vai fazer o que se não morrer? A rainha má! Era má. A rainha má não é a mãe da má? De descendente. É que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você sabe, né? É por isso que você tá confundindo? Não, não. Não tô confundindo. Eu só queria saber, tipo assim, ela morreu mesmo no coisa. Um desenho. É porque o desenho não tem nada a ver, Bê. Eles só se inspiram. É que nem Malévola, Malévola não tem nada a ver. A mãe da mal não é a rainha má. É a Malévola, né? É a Malévola, eu tô trocando tudo. Você acha que a Malévola tá viva? E a história da Malévola no filme também não tem nada a ver com a Malévola. Por isso que eu tô falando. São paralelos. É como se fosse uma linha alternativa da vida. Adorei. A pequena sereia. Um dos clássicos mais queridos da Disney. O pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Deixa eu ver. Tá, tá. Você tá com a cara. Tudo sem reação. Só que ela tem um grande problema. Ele é um humano e você é uma sereia? Eu não me importo. E tem um outro problema maior ainda. Ela não tem buça. Então para ir lá fora conquistar o rapaz sem nem mesmo ter um emprego ou dinheiro. Ela pede uma Xongumana para a bruxa obesa do mar. Que com uma macumba ela dá uma para ela. No final do filme eles enfrentam a baleia azul. E ele consegue enfiar uma estaca cheia de tétano no bucho da bruxa. Resultando numa das mortes mais legais. Não atravessa. Ela ainda tá num chocão, né? Chocinho de grande peixe. É, por que ela levou choque? Ela tava com feitiço também. Muito maneiro. Depois disso ela se casou com o príncipe. Largando sua família e amigos por um homem que ela mal conheceu. Gastão. A Bela e a Pera. Esse aqui é um dos meus favoritos. Linda animação e belas canções. Também adoro. Músicas de família. Conta a história de um cara que virou um cachorrão chifrudo e precisa de um amor verdadeiro para voltar a ser normal. O que no final ele acaba conseguindo. Mostrando que não importa se você é feio como o diabo. Se você for rico e tiver um castelo. Você vai conseguir se casar com uma mulher bonita. Só que nessa história também tem um homem chamado Gastão, que quer também passar a salsicha na Bela. E sabe quem será a esposinha? Quem será? Você, Bela. Mas ele, o pobretão e a Bela, quer nem saber dele. No caso ele é nojento. Então o Gastão... Completamente nojento. Cara, ele é muito nojento. Olha a cara dele. Não tem que jogar nada dele. Sim. Caramba, caramba. Na luta dos dois pontos, o Gastão consegue enfiar uma peixeira no rim da fera. Mas o burro se desequilibra sozinho e cai humilhado no fosso do castelo. Morreu todo quebrado. Aliás, caiu e morreu. Daí acontece uma macumba de catimbó sem explicação e a fera vira um cara cabeludo. E então todos dançam felizes e contentes no salão do castelo, enquanto o corpo do Gastão apodrece e é comido por ratos. Acontece. Padre Frolo, o Corcunda de Notre Dame. Eu sei que dó. E agora, chegou a hora de acabar com o seu sofrimento. Nossa, o Frolo. Sim. Pelo amor de Deus. Além dele ter matado a mãe do Corcunda. Quase jogou ele ainda a beber na fossa cheio de bosta da cidade. Mas resolveu ficar com ele com medo de punição divina. Só por isso, porque senão... E prendeu o pobrezinho lá na torre da igreja como um escravo. E lá na torre ele cresceu até a vida adulta tendo só a sua mão como amiga. Mas ficou tanto tempo sozinho que ele ficou meio retardado. Tem uma teoria que as estátuas realmente não falam, né? Aquele que tá... Sim, sim. Olha lá, ela aqui. Mora uma mendiga chamada Esmeralda. Uma linda cigana no qual o coitado do Corcunda se apaixona. Achando que vai ter alguma chance com ela com essa cara de desarranjo intestinal. E o padre, que é provavelmente virgem também, tem uma inveja danada do Corcunda. Ele é podre, nojento. Tipo babaca. E no final do filme, ele cheio dos ódio no coração tenta matar o Corcunda e sua mãe. E a referência é ótima, porque ele vai pro inferno, né? Sim. Tipo, fogo. Sim. Quem é que cai e morre no fogo do homem? Uhum. E quem vai arder na chave do inferno. Caiu abraçado na trolha do Tinhoso. Morreu feião em fogo do inferno. E se você acha que no final, o Corcunda fica com a sua amada. Mas ela nunca tratou ele. Você tá enganado. Ela nunca tratou ele como... Não. Pra gente deduzir que eles iam ficar juntos, só porque não. Lógico que não. Ele que realmente gostou dela. E fizeram um filme que ele ficou com uma menina e esse filme parece que foi um surto. Eu não lembro, mas parece um surto. Não sabia disso. Quer dizer, eu falando que não lembro, falando isso. A safada preferiu ficar com o soldado bonitão. A safada nada. Mostrando que não importa se você for uma boa pessoa e tiver um bom coração. Se você tiver um calombo como se os bagos de um elefante tivessem nascido nas suas costas e um rosto como se você tivesse levado uma marretada. Você jamais conseguirá uma mulher bonita. No segundo filme ele consegue. É só que não era pra ser esmeralda. Acabou. Desde o começo do filme mostra que tinha uma química e tinha uma química entre a esmeralda e o cartão. O rei de chifres. O caldeirão mágico. Esse aqui é o filme da Disney mais sinistro de todos. Com várias imagens brotescas e cenas pesadas de traumatizar qualquer criança. Esse eu nunca vi não. Inclusive teve cenas tão amedrontadoras que afugentou famílias e teve criança chorando durante os testes. E tiveram que cortar várias cenas como essas onde apareciam pessoas derretendo. Gente. Que isso? Pesadíssimo. Ah, esse eu vi. Gente. Mas não lembro. Ah tá, agora eu me toquei. Eu vi esse filme, mas eu não lembro disso. Eu não vi esse filme não. O próprio Capiroto em pessoa. Nosso tempo é chegado. E a voz dele é a mesma voz que lê as placas do pica-pau. Ilha do diabo. Carandiru. Sing Sing. Alcaplaz. E peraí idiotas. Matem. A história do desenho é tão maluca que só um cheirado no luló consegue entender. Meu Deus. Só sei que esse diabão quer ressuscitar os defuntos usando um caldeirão para dominar o mundo. Caldeirão mágico. E no final, esse troço peludo que parece um filho abortado do Tony Ramos resolve se sacrificar para acabar com os planos do Capetão se jogando no caldeirão. É uma das cenas mais horríveis de sacrifício que já vi num desenho animado. Ele morre? Não. Porque não deixa seu amigo morrer. Taran tem muitos amigos. Mudou com o dobro, né? Ele morre? Eu não lembro disso. Morreu. Puto spoiler. Nunca viu o filme? Nem ver ele, hein? O caldeirão começa a menstruar e sugar tudo e a todos, igual a boca da Rita Cadillac, Incluindo o chifrudo que mostra uma das mortes mais sofridas e gráficas jamais vistas num desenho da Disney. Gente. Nossa. A Disney foi, não é? Não é esse? Não é? Tá meio sombria. É. Vamos dizer assim. Na verdade, nem sei por quê. Nem era, eu acho. Que coisa horrível. Também concordo. Ai, os gatinhos. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecendo aos membros do canal. Quem não quiser ser membro, mas quer doar alguma esmola, é só entrar nesse QR podido. Tudo doado virará petisco de gato e eventualmente um pedaço de cocô para eu limpar. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui até breve. É, escove, escove. É, muito pelo. É. Não, mas tem muita morte que é... Que é bem feia mesmo. É, mas a gente criança eu acho que a gente não tá nem aí, porque são, tipo, você vê os vilões morrendo. A gente fica meio, tipo, e nem mostra graficamente, né? Então, acaba que... O escar foi a sombra, aí depois veio o fogo que subiu e pronto, acabou. Sim. Né? Nada é muito realmente nítido. Não aparece como nesse último aí, que foi pesadíssimo. É, não, esse realmente. Não, mas esse filme todo é meio macabro. É meio esquisito mesmo. Né? Ok. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí, deixa seu like. Sim. Eu falei ao contrário. É isso. Dê sugestões de vídeos que eles querem que a gente assista aqui embaixo nos comentários. É isso. Compartilha com os amigos, com a família, com as pessoas. Obrigada, gente. Bye. Obrigada, gente.